Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de bom! Começou a semana, ai meu Deus, eu só choro a rádio de ferro e dentro Que aqui em casa tá numa situação, tem que limpar, tem que cozinhar, tem que lavar Ai, fubado do céu, tem hora que eu tenho vontade de subir, vocês tem também? Vamos subir tudo junto, fuma! Mas antes de nós sumir, vim aqui hoje pra nós olhar, pra nós reagir As pessoas cozinhando as coisas diferentes Sabe aquelas comidas que a gente nunca vimos na vida? Não tô falando de comida de rico Que nós que é pobre ver comida de rico, fala assim Ai, nunca vi, nunca senti o sabor Não é, não é comida de rico É comida de as pessoas lá de outro país Eu não sei se é chinês, japonês, tailandês, francês Alguma coisa com ex lá do lugar deles Mas é coisa que a gente não vê cozinhar aqui no Brasil, né? Que aqui em casa é uma alemão que eu tô vendo ultimamente Arroz, feijão e ovo Quem dirá uma salsicha frita de vez em quando Mas vamos reagir, fubado Vamos ver a turma cozinhar essas coisas diferentes Porque é bom já ter um pouco de cultura também, não é verdade? Hum, ai, cultura Como estamos nesse canal, não? Ai, me sinto isso, adoro a Regina agora, fubado Se vocês se sintam, eles adoram a Regina, fubado também Se inscreva nesse canal Não se sinta o clandestino assistindo aí pelas escondidas Se inscreva, fubado É só apertar a botãozinha que você já faz parte Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha também Pro YouTube perceber que você gosta desse tipo de vídeo E daí eu coloco mais dele E aperte o sininho também Pra ele tá avisando vocês que tem vídeo novo Às vezes não avisa, fubado Mas não custa vir aqui, né? Tá aí à toa mesmo? Tem uma vordinha aqui no YouTube Que você vai achar um vídeo mesmo Vamos ver a turma cozinha essas coisas diferentes Agora, fubado céu Parece que é lesma, fubado céu Tá lavando a... O que adianta lavar a lesma? Se é lesma que ela vai comer? Ai, meu Deus Não será que eu pego essas lesmas? Ai, é lesmona das grandes, hein? Eu achava que os caramujos que trepavam aqui na parede E casa era grande Olha isso Meu Deus Vai cozinhar a lesma? Olha lá Vai chegar a pererecar a lesma assim agora Mas a lesma não sai pra fora pra ela ver a cara dela, né? Olha lá Vai colher manga pra comer com a lesma ainda E manga verde, fubado Diz que manga com leite mata Imagine manga com lesma Então faz estribuxar assim, ó Ela vai colher um alface, né? Pra não dizer Misturar no meio da lesma Pra não ficar só gosto de lesma também Uma folha de hortelã Uma folha de alguma coisa Que eu não sei o que que é Outra folha de outra coisa Nossa, minha vai colher a horta inteira também Ai, uma cobra Ai, gente Peraí, vou voltar pra vocês verem Ai, quer ver a baita da cobrona lá? Ah, não é Peraí É o pedaço do negócio lá do... Do ferro, né? Olha lá O pedaço da calha Ai, eu já pensei A moça já vai pegar a cobra pro pescoço Já vai levar pra comer também, né? Ai, olha lá a lesma Tá até assim, ó Meu Deus Ela vai lavar o alface agora Não adianta nada Tá lavando o alface E você vai comer lesma, né? A manga Meu Deus Chegou a amarrar minha boca Que ele pegou, não sei, também Ela fatiando a manga, né? Que... Pra não comer desse jeito O que será que ela vai fazer, fubá do céu? Ai, olha lá Picando a lesma Ai, querido deus pai Olha lá, mas parece tipo assim Aqueles toicinhos de porco Sem cozinhar, não parece? Sabe quando você não tá com dinheiro Pra comprar carne Você compra toicinho Ó, agora colocou uma pimenta Pra tirar o gosto ruim da lesma, né? Mais uma outra erva Que eu não sei o que que é lá Isso vai destemperar Tudo a barriga dela Olha lá a galinha Passou correndo lá, vocês viram? Ai, voltou Ai, também, gente do céu A galinha tem mais que correr mesmo Pra quem tá comendo lesma Uma galinha magra é lucro Ai, não faço ideia do que ela tá falando agora Olha lá Lesma Salsinha Pimenta Ai, parece que caiu a barrigada da lesma ali Vocês viram? Um pouco de... O que que é esse negócio? Ai, já não sei mais de mais nada Pobrinha Açúcar Sal Gente, essa moça tem que decidir Se é salgado ou é doce a receita Lesma é um bolho de soro fisiológico Ai, comeu Ai, deve estar com sonda Ela feia carabolita Olha lá Agora que ela vai experimentar de vez mesmo Mas nunca nesse Brasil Que eu ia comer lesma Ai, ela bebeu a barriguinha da lesma Crente aos pais Olha Come que chega que nem respira Ah Vou ver essa mulher aqui Ela tá comendo folha de árvore? Será que ela vai comer folha de árvore, fubá? Meu Deus Essa mulher tem que trabalhar de cortadeira de árvore Só que em vez de cortar Ela come, né? Bom, nós não sabemos se ela vai comer ainda Né? Ela tá coiando ali Não sei se vocês já estão julgando Vocês são muito faladeira Ah lá Tá levando pra casa agora Já colheu Vai embora Ah lá Vai coir uns mamão agora Pra não dizer Mas mamão verde O leite do mamão vai cozinhar todas as tripas dela Ou ela vai fazer doce, né? Fubá Nós não sabe Nós fica aqui julgando Falando Nós não sabe Tirando a água daqui acima Ai, o que que é aquilo? É caramujo? Caramujo preto ainda? Ah Ai, meu Deus Do monte Não será que ela pegou isso? Ai, mentira Que ela vai comer caramujo com mamão Nunca vi isso na minha vida Ai, foi pegar uma erva cidreira, né? Qualquer coisa matar a verme que vai dar na barriga Ó o barulho do caramujo Ai, vai pôr a erva cidreira no caramujo Acho que é pra acalmar o caramujo, né? Fechou Ai, daqui a pouco vai pererecar toda a caramujera lá Ela vai fazer o mamão agora Será que é doce? Tá até rijo o mamão De tão verde que tá Ou às vezes Ela vai pegar a sementinha Pra fazer um tipo assim De um caviar vegetariano, né? Olha lá, ó Ai, não é não É o mamão verde mesmo Que o fubá Meu Deus, que interessante Às vezes é doce, né? Não tá com açúcar ainda Ai, é caramujo Ai, meu Deus Ai, tem até caranguejo Comer de caramujo É um baião de dois Só que vai Caranguejo e caramujo Olha lá Ai, as perninhas Tá até assim Ai, ela vai comer o mamão verde mesmo Eu não sabia o que prestar Pra mim grudava tudo na tripa Um tomatinho, né? Pra dar um aspecto melhor na receita Ah, pra mim pode colocar o tomate Que for, pode ser tomate de ouro Hora que eu ver o caramujo Mas nunca nesse Brasil que eu como Olha lá os gaios das árvores Que ela pegou lá na estrada Gente, essa mulher é praticamente uma cabrita Ela vai comer tudo os gaios da árvore Na casa da tia que tem uma cabritaiada Que onde que elas passavam Ficava só o topo Ficava só a silhueta das árvores Assim, ó Porque elas comiam tudo Uma pimenta pra disfarçar o gosto do caramujo, né? Um limãozinho pra dar um sabor Ai, ela vai moer o caramujo ali pro meio Ai, senhor Olha lá Não é caramujo? Tem até perna Que será que... Ah Ai, a caramujo Ai, cavocou Olha lá a fubá do céu Que nem nós tirando carne do vão do dedo Só que ela tá tirando carne de dentro do caramujo Meu Deus Vocês comiam a fubá? Ser sincero Não desfazendo da comida da mulher Mas... Ah Senhor Ai, imagina uma mulher dessa Convida você pra comer na casa dela Você tá ali morrendo de fome Você nem come no dia Pra poder encher bem a barriga A hora que chega o pratão de caramujo Ah Tá até assim os caramujos Mas que é isso que ela joga mamão verde? Pra dar uma disfarçada O ranço do mamão verde É que disfarça o caramujo Senhor É bonito de olhar Ai Mas a gente saber o que que é Olha lá Por Deus do céu Gente Essa soinha tem nas árvores da minha cidade Tem na cidade de vocês também? Eu nunca sabia que era de comer Meu Deus De ovo Onde será que ele arrumou tanto ovo assim? Acho que o caminhão do 30 ovo por 10 Deve ter tombado lá na frente da casa dele, né? Olha de ovo Tá separando a clara da gema Pra não... né? Pra não fazer bagunça Ah, ele vai fazer a neve Olha de clara Tá separada, fubá do céu Olha, ele colocou creme de óleo Será que é bolo? A ver é um vídeo de padaria Eu tô achando que é de gente de outro país, né? O que será que é isso? Ela misturou agora a clara Com a gema Tá fazendo um coisão só Deve ser bolo, gente Nós aqui achando que alguma coisa está... O que que é isso? O que que... Pó de capim? É bolo de capim, fubá? Ai Nunca vi isso Deve ser bolo pra vaca Pra cavalo, pra cabrita, né? Gente Pois não é bolo de capim mesmo? Mas... Alá, fubá Tá perdido esse mundo Ficou bolo verde Não é de capim Vai ficar que cor xadrez, né? Meu, alá Nunca sabia isso da minha vida E vai vender pra turma ainda Olha lá, meu... Ai Imagine ver a visita da casa da gente Tá servida, dona visita? Uma fatia de bolo de capim? Aguarda e põe um creminho em cima, né? Pra não dizer Gente Se vocês saberem o que que é isso Escreva pra mim aqui embaixo Que eu nunca vi Ih, vai... Alá, vai vendendo, tô falando? Tá feito Esse creme deve ser espuma de boca de vaca louca Ai, mas dá a impressão que tá gostoso, né? Ai, senhor, vocês comiam Alá Ai, juntou água na minha boca Nem sei o que que é Gente do céu Quanta receita diferente, né? Se vocês gostaram Qualquer hora eu volto aqui Pra lá e ver mais receita diferente Agora Bolo de capim é demais Nunca vi isso na minha vida, fubá Eu espero que você tenha se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês, fubá Tá começando uma semana nova, ó Vamos, eu quero ver tudo Vocês batalhando pra nós trazer mais gente Pega o vídeo, fubá Um vídeo hoje Escolhe o que você gosta aqui E leva pra sua vizinha E faça ela se inscrever, fubá Essa é a missão dos seis dessa semana Converter uma vizinha, fubá Pelo menos uma que seja Quem quiser converter a vizinhança inteira Fica à vontade Arrasa Aqui embaixo tá lotado de vídeo Tem playlist Tem coisa de receita Tem de cabelo Tem de as coisas Olha Deu uma fuçada, fubá Aqui do lado tem dois vídeos de assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui Eu adoro saber que vocês chegam até aqui no vídeo comigo E sorria bastante Sorria sempre, fubá do céu O importante é nós estar sorrindo junto aqui Porque eu gosto de saber que vocês estão felizes Tchau, fubá Até o próximo vídeo, viu?